Surpresa Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia Veio existir em mim Confesso O medo me atingiu Mas a cada dia que se passa eu sinto Que o meu mundo está ficando mais bonito E é você neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro Um sonho que não vou ter mais Um sonho que não vou ter mais Encostar você no peito Sentir o seu sorriso em mim O meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto Quando escuto seu coração Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber se é parecido Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro Um sonho que não vou ter mais Até te tuta Até te tuta Até te tuta Até te tuta